O que é a BANDA? 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 A BANDA? O que é a BANDA? O que é BANDA? O que é a BANDA? O que é a BANDA? O que é o BANDA? O que é o swing da Bahia? O que é o tererê? Rapaz, animada, rapaz! Natomiast, namona, papaz! Você está tão bonitinha. Vem comigo yeah, champega Samba gostou no samins, менor gera samba Se você gosta de samba entra na roda pra samba Você não se cansa de salvar Amanhã eu vou ter que acordar cedo E não sei se vou me levantar E vai descendo, vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo, vai descendo E vai subindo, vai subindo, vai subindo Tava subindo a ladeira, cantando o lado apareceu Tem o amor e na faceira, o teu chameiro cedo, eu quero ouvir Tava subindo a ladeira, cantando o lado apareceu Tem o amor e na faceira, o teu chameiro cedo Tô brincando, lando, afora, aforando Tô sandando, lando, esperando, aforando Irincando, lando, afora, aforando Perto, Jamaica, eu gosto muito de você Viu? Tchutchu, entra! Tchutchu, 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 Tchutchu Tchutchu, Tchutchu Nossa Senhora Eu botei o meu galo na rinha, quero ouvir Eu botei o meu galo na rinha Samba galo Se o samba esfriou, eu vou me esvendar Nossa Senhora Se o samba esfriou, eu vou me esvendar Então pega essa menina e bote pra samba Que eu quero ver Eu quero ver samba Agora vem, 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 vem É assim, é assim, é assim Eu quero ver rodar avião É galinha colhendo cobra De caminhão De caminhão Vai É assim, é assim Nossa Eu quero ver rodar Se o samba É galinha colhendo cobra De caminhão Mas eu não posso comemorar Se machucar a lhe o vento Mas eu não posso comemorar Se machucar a lhe o vento Dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Eu disse, gostei Ai, 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 ai Eu disse, gostei Chega essa mão pra cima e canta com a gente assim, ó Tchere-tê, quero ver Tchere-tê 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 Uh, gererê Uh, gererê Bate palma aí, pô Uh, gererê Uh, gererê Quem tem a linha Cansar do medo Cuidado pra não esquecer Não fique, não enxique a nada Que não fica bem pra você Agora pode pros dois lados E veja se dá pra rolar Aí já está liberada Quando a luz é apagar, então Apague a luz aí Apague a luz aí Uh, apague a luz aí Apague a luz aí Que tira a mão daí Ai, ai, olha que tira a mão daí Ai, ai, que tira a mão daí Ai, ai, olha que tira a mão daí Ai, ai, ei E aceita a luz aí, nossa senhora Aceita a luz aí Oh, aceita a luz aí Aceita a luz aí Cuidado com o negão Ai, ai, olha que tira a mão daí Cuidado com o negão Ai, ai, cuidado com o negão Ai, ai, cuidado com o negão Ai, ai, oh, e pisca a luz aí E pisca a luz aí Oh, e pisca a luz aí Valeu, meu operador E pode se beijar Ai, ai, olha que tira a mão daí Ai, ai, e pode se beijar Ai, ai, olha cuidado com o negão Ai, ai, oh, esse é o gererê da Bahia É, é o resgate É, o resgate dos anos É isso aí Quem tem aliança no dedo Cuidado pra não esquecer Não fique no esticacarra Que não fica bem pra você Agora olhe pros dois lados E veja se dá pra rolar Aí já está liberada Quando a luz se apagar, então Apague a luz aí Apague a luz aí Oh, apague a luz aí Apague a luz aí Oh, tira a mão daí Ai, ai, olha que tira a mão daí Ai, ai, e tira a mão daí Ai, ai, olha que tira a mão daí Ai, ai, oh, e aceita a luz aí Aceita a luz aí Aceita a luz aí Aceita a luz aí Cuidado com a negão Ai, ai, olha cuidado com a branca Ai, 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 cuidado com a branca Ai, ai, olha cuidado com a negão Ai, ai, oh, e pisca a luz aí Pisca a luz aí E pisca a luz aí E pode se beijar Ai, ai, olha cuidado com a negão Ai, 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 e pode se beijar Ai, ai, olha cuidado com a negão Ai, 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 e tira a mão daí Ai, ai, olha aqui Bote a mão ali, ai, ai Me tira a mão daí, ai, ai Me tira a mão daí, ai, ai Me tira a mão daí, ai, ai Olha aqui, bote a mão ali, ai, ai Olha aqui, tira a mão daqui, ai, ai Joga a mão pra cima agora, torcida do Bahia, agora Vai, 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 vai E a torcida do Vitória sacode a mãozinha agora, quero ver A torcida do Vitória sacode a mãozinha agora, quero ver A torcida do Vitória sacode a mãozinha agora, quero ver A torcida do Vitória sacode a mãozinha agora, quero ver A torcida do Vitória sacode a mãozinha agora, quero ver A torcida do Vitória sacode a mãozinha agora, quero ver A torcida do Vitória sacode a mãozinha agora, quero ver A torcida do Vitória sacode a mãozinha agora, quero ver A torcida do Vitória sacode a mãozinha agora, quero ver A torcida do Vitória sacode a mãozinha agora, quero ver Eu te coa, eu te coa, eu te coa, eu te coou, eu te coou Esse é o samba que eu adoro É o samba de rodadinho, seu salvador É o samba da morena, linda, se liga Menina que o gerê chegou, quero ver Esse é o samba que eu adoro É o samba de rodadinho, seu salvador É o samba da morena, linda, se liga Menina que o gerê chegou Olha o gerasinha Olha o samba do gerê Sozinho pelo pó Olha o gerasinha Está sempre do pó Eu digo a, eu digo a Eu digo o, eu digo o Eu digo o, eu digo o Eu digo o, eu digo o Esse é o samba que eu adoro É o samba de rodadinho, seu salvador É o samba da morena, linda, se liga Menina que o gerê chegou É o samba que eu adoro É o samba de rodadinho, seu salvador É o samba da morena, linda, se liga Menina que o gerê chegou Olha o gerasinha Olha o samba do gerê Só se liga o samba do gerê Só se liga o pão Olha o gerasinha Só se liga o pão Bate palma aí, pô Sai daqui, farofeiro Vem caminhar na coração Meu poder Sai daqui, farofeiro Vem caminhar na coração Sucesso! E essa vai de coração A moçada de Campos, os Goitacás Rio de Janeiro Eu vou te dar um conselho Namora escondido Que é muito melhor Pois se parte para fora Vai lhe encarar E aí é pior Nossa Vai perguntar se trabalha Se fuma, se estuda Ou se ganha a pensão Se tu tem conta no banco Consegue poupança Com mais um milhão Sai daqui, farofeiro Filha minha, farofeiro 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 Sei que você tem tudo um bicho Meu genro querido Minha filha é sua Ah, se tu és o papé Te meto pra cama E te banho pra nua Se você tem tudo isso Se você tem tudo isso Meu genro querido Minha filha é sua Ah, se tu és o papé Te meto pra cama E te banho pra rua Oh, sai daqui, farofeiro Filha minha, farofeiro Sai daqui, farofeiro E a galera do bate-papo Joga a mão pra cima agora Vai, 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 vai Oh... Eu bem que te avisei Você deu pro xoxo Não me escutou Hoje não abora dos amigos Dizendo que é filho de compositor Eu bem que te avisei Você deu pro xoxo No me escutou Hoje namora nos vivos Dizendo que é filho de Poposto Sai daqui farofeiro Filha minha namora Só com o petroleiro Sai daqui farofeiro Sai daqui farofeiro Filha minha namora Só com o petroleiro Já com o petroleiro Joga essa mão pra cima agora Vai, vai, vai E a moçada do campo Os dois da casa presente Obrigado pelo carinho, gente Legal, massa, e essa música do meu amigo Alexandre Com Nelson Prata e Nelson Piscineco, sou eu Né, meu pai? Musicão, sucesso, você é lindo, parece uma princesa Mas eu tô com você Vai lá, meu pai, meu pai E essa música é sucesso, compadre Deu mole, o bicho pegou Com certeza Vai Quando você quis fazer amor comigo Eu não és você, nenhuma reação Você foi embora e eu fiquei perdido E agora o que que eu faço com meu coração? Quando você quis fazer amor comigo Eu não fui Com certeza, o bicho pegou Vai, vai, eu fiquei perdido E agora o que que eu faço com meu coração? Dei mole Dei mole Você foi embora com o Ricardo Pensei que ainda poderia te ganhar Que você estava totalmente em minhas mães Me deu mais uma chance e eu te esqueci Você foi embora com o Ricardo Dei mole, de-de-de-dei mole mãe Dei mole, de-de-dei 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 mole mãe Dei mole, de mole, de mole mãe Eu vou sambar no gererê E nunca mais vou te perder Eu vou sambar no gererê Eu vou sambar no gererê E nunca mais vou te perder Eu vou sambar no gererê Oh! Esse é um gererê da Bahia Samba de sambar, Bahia! Quando você quis fazer amor comigo Eu não fiz você nenhuma reação Você foi embora e eu fiquei perdido E agora o que que eu faço com meu coração? Quando você quis fazer amor comigo Eu não fiz você nenhuma reação Quando você foi embora e eu fiquei perdido E agora o que que eu faço com meu coração? Dei mali, dei mali, dei mali, dei mali Pensei que ainda poderia te ganhar Que você estava totalmente em minhas mãos Me deu mais uma chance e eu despercei E você foi embora com o ligador Pensei que ainda poderia te ganhar Que você estava totalmente em minhas mãos Me deu mais uma chance e eu despercei E você foi embora com o ligador Eu vou sambar no gererê e nunca mais vou te perder Eu vou sambar no gererê e nunca mais vou te perder Eu vou sambar no gererê e nunca mais vou te perder Dei molle, dei molle, dei molle, mãe Dei molle, dei molle, mãe Dei mali, 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 dei mal Serena, Bahia, é samba de samba. Vai, vai, vai. 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 Enlouquecer, uh, 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 é bom demais Um amor assim desse cheque, cheque insatisfaz Enche de prazer, vai se enlouquecer, uh, 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 é bom demais Um amor, um amor, um, uh, 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 uh Essa pop e a caçamba, Brasil samba, eu e ela Essa pop e a caçamba, Brasil samba, eu e ela Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz Enche de prazer, faz enlouquecer Tudo é bom demais Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz Enche de prazer, faz enlouquecer Tudo é bom demais É bom, é bom, é bom, é bom, é bom demais Música 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 E o sargento gritou, qual o problema do corte negão Eu fiquei assustado, não soube responder Caí na madeira e me obrigaram a dizer Devagar, te foco, não jogo mais esse V.O. 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 Fui descendo a ladeira, pintou o camborão E o sargento gritou, qual o problema do corte negão Ai meu Deus do céu, eu fiquei assustado, não soube responder Caí na madeira e me obrigaram a dizer Devagar, te foco, não jogo mais esse V.O. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Essa menina é o inferno Oh, meu Deus É só você e eu Oh, meu Deus É só você e eu É novo som de salvador, é novo som de salvador Paquerê, paquerô É novo som de salvador, é novo som de salvador Paquerê, paquerô É novo som de salvador, é novo som de salvador Paquerê, paquerô É novo som de salvador, é novo som de salvador Paquerê, paquerô Olha quebradê! Eu vou andando toda alegre e sossegado Que eu não vou levar pra queda de sapouro de ninguém Eu tô andando toda alegre e sossegada Que eu não vou levar pra queda de sapouro de ninguém Tá com raiva! Tá com raiva de mim Eu tô, meu bem Tá não, amiguinha Tá com raiva de mim Eu tô, meu bem Tá não, amiguinha Eu tô, meu bem Eu tô, meu bem Eu tô, meu bem E começo a gritar, ela vira e vai saindo, vai saindo devagar Chamo ela para o samba, ela diz que não vai lá Quando estou no geraçamba, ela vem me perdoar Tá com raiva, tá com raiva de mim Eu não morri Tá com raiva de mim Eu não morri Eu tô dormindo e você vem Quando eu vou na casa dela e começo a gritar Ela vira e vai saindo, vai saindo devagar Chamo ela para o samba, ela diz que não vai lá Quando estou no geraçamba, ela vem me perdoar Tá com raiva, tá com raiva de mim Eu não morri Tá com raiva de mim Eu tô dormindo e você vem 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 Eu disse, gera, cadê? Gera, oh, trem do amor Ah, gera mais amizade Eu disse, gera, cadê? Oh, trem do amor Ah, gera mais amizade Todo mundo na via Tu tens e o da saia Todo mundo na via Tu tens e o da saia Olha só como as pia Tu tens e o da alegria Olha só como as pia Tu tens e o da alegria Oh, no Tiago, no Tio Tio Tu tens e o da saia Oh, no Tiago, no Tio Tio Tu tens e o da saia Quero todo mundo já Se pega, paga, paga Quero todo mundo já Se pega, paga, paga E eu disse, gera, cadê? Gera, oh, trem do amor Ah, gera mais amizade E eu disse, gera, cadê? Gera, oh, trem do amor Ah, gera mais amizade Vamos nessa dança Que todos nós Pro lado e pro outro Numa só voz Nesse país vem Dance gostoso com a gente Tá bem agora Vamos todos juntos Numa só viagem No tremzinho da sacanagem Vamos todos juntos Numa só viagem No tremzinho da sacanagem Vamos agora Já dancei o Tiago Já dancei o Tiago Já dancei o Tiago Agora estou na dança Eu não samba sem minha viola 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 Sem minha viola eu não samba Sem minha viola eu não samba Sem minha viola eu não samba Eu tô dormindo e você vem Eu disse, Gera, cadê? Gera, oh, oh, trem do amor Ah, se ela vai, amizade Eu disse, Gera, cadê? Oh, trem do amor Ah, gera mais amizade Todo mundo na via O trem seu da sáquia Todo mundo na via O trem seu da sáquia Olha só como as frias O trem seu da alegria Olha só como as frias O trem seu da alegria Oh, no Tiago, no Tiu-Tiu Nem seu de pote a sáquia Oh, no Tiago, no Tiu-Tiu Vai! Nem seu de pote a sáquia Quero todo mundo já Se pega pra cá Quero todo mundo já Se pega pra cá E eu disse, Gera, cadê? Gera, oh, oh, trem do amor Ah, gera mais amizade E eu disse, Gera, cadê? Gera, oh, oh, trem do amor Gera mais amizade Gera mais amizade No trem seu da sacanagem Vamos todos juntos Toma só viagem No trem seu da sáquia Já dancei agora Eu não samba sem minha viola 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 Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija, beija Ah, beija, 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 beija Ah, beija, 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 beija Ah, na minha casa tem uma lagoa Ah, do outro lado tem uma vista boa Ah, que lá embaixo tem uma para nadar Lá em cima tem uma rua para passear E lá embaixo tem uma para nadar E lá em cima tem uma rua para passear Beija, 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 beija Ah, beija, 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 beija Ah, beija, 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 beija Ah, beija, 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 beija Eu vejo reggae na minha frente Com a tri de Santa Maro em dia de chete Eu vejo reggae na minha frente Com a tri de Santa Maro em dia de chete Beija, 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 beija Alô, meu sax! Alô, meu sax! Na minha casa tem uma lagoa Ah, ah, ah O outro lado tem uma vista boa Ah, ah, ah E lá embaixo tem uma parada Lá em cima tem uma rua para passear E lá embaixo tem uma parada E lá em cima tem uma rua para passear Beija, 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 beija Ah, tem uma parada E lá em cima tem uma rua para passear Beija, 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 beija Ah, ah Eu vejo reggae na minha frente Eu vejo reggae na minha frente Com o brinche em santamaro no dia de chic Beija, 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 beija Beija, 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 beija Eu canto com a abençoiel Beija, 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 beija Ah, eu canto reggae no verde e amarelo Ah, eu canto reggae no tapete preto Ah, quem eu queria não estava lá Quem eu não queria já estava presente Mas quem eu queria não estava lá Quem eu não queria beija, 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 beija Ah, beija, 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 beija Ah, beija, 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 beija Ah, beija, 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 beija Sai daqui farofeiro Sai daqui farofeiro Vai perguntar se trabalha, se fuma, se estuda ou se ganha pensão Se tu tem conta no banco, consegue poupança com mais humilha Sai daqui farofeiro Sai daqui farofeiro Sai daqui farofeiro Sai daqui farofeiro Se você tem tudo isso, meu gelo querido, minha filha é sua Se tu és um papel, te meto facão e te ponho pra rua Presta atenção, hein, rapaz Sai daqui farofeiro Sai daqui farofeiro Se você tem tudo isso, meu gelo querido Sai daqui farofeiro Alô, Beto, Jamaica Vou deixar pra você agora Posso mandar, posso mandar Pode mandar, pode mandar Hoje é verelo Jacobilha Eu bem que te avisei Você deu um chocho e não me escutou Hoje me namoro meus queridos Dizendo que é filho de compositor Eu bem que te avisei Você deu um chocho e não me escutou Hoje me namoro meus queridos Dizendo que é filho de compositor Sai daqui farofeiro Sai daqui farofeiro Sai daqui farofeiro Gostei disso, gostei disso É, não vai Filha minha namora É, não vai Sai daqui farofeiro Filha minha namora Só compra o torneiro Sai daqui farofeiro Aí, Nelson, manda, Nelson Manda, 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 manda Agora bota baixinho que perto do Jamaica vai cantar juntinho agora Pra ficar bonito, pra ficar bonito, pra ficar bonito Eu bem que te avisei Você deu um chocho e não me escutou Mas hoje me namoro meus queridos Dizendo que é filho de compositor Agora eu falo pra você Eu bem que te avisei, Jamaica Você deu um chocho e não me escutou E aí, compadre? Hoje me namoro meus queridos Um jogador lá em cima Joga lá em cima Eu quero ver Sai daqui farofeiro Sai daqui farofeiro Sai daqui farofeiro Minha namora Só compra o torneiro Sai daqui farofeiro Chegou! Obrigado, Nelson! Obrigado, Beto Jamaica! Valeu a força, meu pai Seu gererê da Bahia, meu irmão Pensa aí, cumpadre! Príncipe negro! Perto Jamaica! Falou, juventude! Gêêê! Eh, jêêêê! Jêêê! Timo, timo! Valeu, gente! Obrigado no sonho! Obrigado, jêêê! Obrigado, jêêêê! Bate palma aí, povô! Boa noite, boa noite.